Estamos de volta com o Brasil News, que hoje recebe o deputado federal Cezinha de Madureira do PSD, eleito pelo São Paulo, está no seu segundo mandato. Vamos falar de São Paulo, eleições municipais batendo a porta 2024. Qual é o seu posicionamento, vai apoiar a reeleição de Ricardo Nunes? Olha, o prefeito Ricardo Nunes está fazendo um trabalho fantástico. Você entra na cidade, é obras para todo lado e é um prefeito ali de centro que tem conversado muito com a sociedade, você vê ele todos os dias nos bairros, nas suas prefeituras, ouvindo o povo, fazendo algo que o Bruno Covas já fazia ali também, um político de família experiente e o Ricardo era vereador, ele sabe a necessidade de conversar com o povo. Então, eu tenho avaliado como um cara do bem, está fazendo um belíssimo trabalho. Governar São Paulo é um desafio, não é? Desafio muito grande porque nós temos o país inteiro na capital, a capital de São Paulo é maior que muitos estados. Agora, tem uma coisa, olha, essa terça-feira também, além de ser um dia bastante importante em termos de Brasília, política nacional, ela se reveste como um dia bastante importante por São Paulo. O Sindicato dos Metroviários está decidindo mais uma vez se entra ou não em greve amanhã. Como é que o senhor enxerga esse problema da greve dos metroviários e com possível ligação para a própria sucessão municipal bem lembrada aqui? Olha, essas greves sempre aparecem nesses momentos próximos à eleição. Quando chega o ano da eleição, seis, nove meses, oito meses, começam a aparecer essas greves fora do normal. Diga-se de passagem, na greve anterior, eu gostei do posicionamento do governador Tassiz, ele foi firme, ele foi forte, foi duro e eu tenho certeza que ele vai ser duro também e o prefeito precisa ser duro com essa questão das greves. Nós não podemos parar São Paulo, São Paulo é a locomotiva do Brasil. Eu acho que é legítimo fazer as manifestações, é legítimo a greve sim, mas tem que ser ponderado, tem que ser negociado com os sindicatos, tem que funcionar a quantidade natural que a lei permite, parar só aquilo que a lei permite. Então, nós não concordamos com nada fora do comum, isso é uma coisa que ficou no passado. Mas parece que está voltando a pauta agora, pessoas que defendem o quebra tudo, pessoas que defendem para tudo e não é assim que funciona. Quando para São Paulo, para a economia. Pois é, as greves geralmente sempre elas são capitaneadas pela chamada esquerda, pela esquerda, envolvendo o PT, envolvendo o CUT. Agora, o povão que pega ônibus, que pega metrô, sofre, não é? Você não acha que pode ter influência, inclusive, nas eleições? Você não acha que é um tiro no pé, não? Um tiro no pé, com certeza, mas essa classe de pessoas, essas pessoas que excitam esses momentos, que organizam esses momentos, eles também têm um objetivo com a sua extrema. Só que quem sai pagando o pato, como diz lá na roça, é o pobre. É aquele que pega o ônibus, é aquele que pega duas horas, três horas de trem, de metrô, de ônibus para trabalhar, é quem sai prejudicado. E lá na ponta, quem se torna prejudicado é também o empresário, porque precisa girar, a economia precisa girar, precisa vender, precisa produzir. E se o funcionário não vai, meu irmão, pelo amor de Deus, né? O que o pessoal não entra. Prejudica a economia, né? O pessoal está gritando por causa da privatização. Privatização do metrô, privatização também da Sabesp, que parece que, aparentemente, pelo menos não tem nada a ver Sabesp com o metrô. Mas o senhor é a favor da privatização? Olha, nós temos aí muitas pessoas criticando agora recente a Enel. Inclusive o prefeito Ricardo Nunes foi um crítico muito duro, né? Exatamente. A Enel, que precisa dar explicações para a sociedade. Eu acho que é um mau exemplo, né? É um mau exemplo muito grande. Essas empresas vêm para o Brasil, tomam o dinheiro do povo, aumenta a taxa e, às vezes, o gestor perde o controle. O próprio prefeito, coitado, não teve gestão. Porque não tem gestão, porque não é a prefeitura que controla os caras. É uma agência federal que controla, que também vai lá, mete a caneta, mas o cara não obedece, mas também vale a pena pagar a multa, está ganhando muito dinheiro. Então, eu acho interessante, quando eu entro aí na Bandeirantes, quando eu entro na Anguera, quando eu pego aqui a Imigrantes, a Anchieta, o Castelo Branco, a Presidente Dutra, em que pese a CCR é uma das piores concessionárias, que não atende 100% do contrato, eu presido a Comissão de Viação e Transportes, e o que chega de reclamação da CCR, eu acho que essa empresa tinha que ser, além de multada, tinha que ser arrancada do Brasil. Mas, quando você vai para outras operadoras, você paga o pedágio, aí você vê a estrada boa, bonita, você recebe de volta. Você recebe de volta. Tem aquela empresa que faz corretamente, que traz um respaldo para a sociedade e vale a pena. Então, o que eu digo com isso? Eu sou favorável, entre aspas, da privatização. A privatização, ela precisa ser feita de uma forma que atenda os requisitos constitucionais. No caso aqui da Sabessa de São Paulo, eu não conheço o processo de que forma está. Eu só sei que o governador de São Paulo, o Tarcísio, está empenhado, e ele é um cara experiente com esse tema, ele fez várias privatizações. Eu acredito que ele está fazendo o certo. Agora, deputado, você falou de comissão. O senhor participa de várias comissões. Quantas são e quais são? Olha, a Comissão de Comunicação, que é o principal tema ali que eu participo, é uma comissão que tem muita discussão, principalmente agora com alguns deputados bastante de extrema direita participando, a Comissão de Relações Exteriores, também nós participamos ali, a Comissão de Educação. E eu presido a Comissão de Viação e Transportes, onde temos ali três ministros que respondem nesta comissão na Câmara, que é o ministro das Cidades, que é o ministro Sujada, o ministro de Transportes, que é o ministro Renan Filho e o ministro Silvinho, que é de Portos e Aeroportos. Então, é uma comissão bem movimentada, das 32 e a 5ª comissão da Câmara. Então, é muito trabalho. Essa é a atividade de um deputado que a gente quase não enxerga. E essa questão das verbas dadas ao deputado para ser distribuído no seu reduto, como é que o senhor enxerga? É legítimo porque, vamos lá, se eu moro em Araraquara... As chamadas emendas parlamentares. Vamos falar aqui de Barretos. Se eu moro em Barretos, eu conheço a cidade de Barretos, eu sou deputado eleito pela região de Barretos. Eu tenho que dar resposta à sociedade. Qual é o sistema do Brasil? Nós temos aí os concursados que trabalham nas escolas, nos hospitais, nos órgãos públicos, nos tribunais. E nós temos o que trabalha na Câmara, na Prefeitura, no Estado. E nós temos o político que entende a necessidade da população lá na ponta. Por exemplo, se eu preciso canalizar um córrego lá em Barretos, o que eu vou ter ali? A emenda parlamentar para ir lá e falar, o prefeito apresenta o projeto e eu vou te mandar o recurso. Vou lá em Brasília buscar o recurso. Essa ligação do deputado com o prefeito é importante. Sim, é importante. São Paulo tem 645 municípios. É muito grande. Você vai aqui de Caraguatatuba, vamos lá mais longe, de Ilha Bela, a Damantina dá mil quilômetros. Então... Maior do que muito país. Maior do que muito país. Damantina, lá na Antiga Paulista. Muito, muito maior. Você vai aqui para o Vale do Ribeira até Resende, divisa ali de São Paulo com Rio de Janeiro, olha, é muito grande. Então, aqui no Vale do Ribeira tem um costume, é uma região que tem um fluxo diferente do que acontece lá em Ribeirão Preto. Então, cada lugar tem a sua necessidade. Pode observar que os deputados são espalhados, uma maior parte concentrada aqui na capital grande de São Paulo, óbvio que é a maior população, o maior reduto populacional, mas em cada lugar você vai em Vale do Ribeira, tem deputado, você vai lá na Baixada Santista, tem deputado. Mas você teve uma discussão bem generalizada. Nos 645 municípios, por conta da instituição que eu represento, a Assembleia de Deus. Então, eu tive voto em todos os municípios, por ela estar instalada em todos os municípios do país. A sua escuta, então, se torna um pouco mais difícil, né? Mais difícil. Direcionada. O que a gente faz? Trabalho bastante atendendo os hospitais, o recurso que vem para a saúde, a gente trabalha muitas santas casas, e ali há umas cidades que têm algumas obras bastante esperadas, a gente vai lá e investe naquela obra. Muito claro, muito transparente, é claro, e quem licita é o município, quem paga é o governo. Então, cada um tem o seu papel ali, de medição, de conferência, etc. Perfeito. Deputado Cezinho de Madureira, conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil, de televisão. Não acabou, a nossa entrevista não acaba aqui, não. Temos mais um bloco, nós voltamos já.